Salve, salve, galerinha que curte o meu canal Dica do Mário. E aí, gente? Beleza? Gente, hoje no Dica do Mário eu vou fazer uma dica rápida. Só lembrando a vocês que é o seguinte, eu não sou crítico de cinema, eu sou apenas um cara simples que gosta muito de filme e que decidiu montar um canal pra dividir a experiência com essa galera que me assiste, certo? Gente, O Assassino, o primeiro alvo, esse é o primeiro filme que eu vou falar. O segundo filme que eu vou falar é sobre O Divórcio, que é um filme nacional. Vamos lá? É isso aí. O Assassino, o primeiro alvo. Esse filme conta a história de um cara que tá numa praia com a sua suposta noiva, curtindo ali, tomando alvinha de porro, papapá, praia, sal, bronze, né? E aí o que aconteceu? Ele decidiu pedir a mão da mina em casamento. Nessa ele acabou saindo pra ir no bar e apareceu uma célula terrorista bem no local onde ele estava. Os caras com umas brancas malandres e começaram a meter bala, parecia calmito de bala. E nessa acabou acertando a noiva do cara. Pois é, cara. E aí o cara decidiu o quê? Treinar, fazer juditsu, fazer aula de tiro, começa a entrar na internet, tentar se cadastrar no esquema dessa célula terrorista pra eu estar se convocado pra ir pra esse bagulho louco, né? Então o filme foca muito nisso, né? Como esses terroristas conseguem recrutar os caras do Canadá, os caras de outros lugares. Então o filme fala um pouco disso, que é algumas partes. E aí o cara acaba tentando entrar nessa célula terrorista e a CIA acaba impedindo o cara. Então ele acabou virando um cara da CIA sem querer. E aí começa toda a pegada do filme, tá? Esse filme veio com uma hora e 52 minutos de duração, tá? Ele não tem muita ação, galera. Não é aquele filme tipo Johnny Weak, né? Johnny Weak é sinistro. Depois eu falei pra vocês aqui, eu dei até vídeo no canal. Não é estilo Johnny Weak, mas tem muita ação a partir da metade do filme pra lá. E no começo é toda essa treta dele tentar se infiltrar, mostrar esse esquema de treino dele e tal. E aí, galera, começa a pegada do filme mesmo, a porrada, o tiro comer solto e tal. Só a partir da metade, né? Então é um filme muito legal, é uma ação assim, é... Ela não é aquela ação convencional que a gente tá muito acostumado, mesmo falando sobre terrorista. E uma das coisas que eu achei muito interessante nesse filme é sobre arma nuclear, né? E até então a gente assiste os filmes e tal, mas não entende muito. Nesse filme você acaba entendendo um pouco mais como funciona uma arma nuclear. E é assustador. Então esse foi O Assassino, o primeiro alvo. O segundo filme que eu queria comentar com vocês é esse aqui, ó. O Divórcio, galera. É um filme nacional. Eu vou confessar pra vocês que eu não sou muito fã de filme nacional. Assisti muitos filmes já, mas nem todos eu gosto. E na verdade esse me surpreendeu. A mulher chegou pra mim e falou, ah, amor, vamos assistir. Ah, vamos assistir o filme, né? E aí a gente decidiu ir assistir o filme. Cara, e assim, mano, os atores são incríveis, né? E a pegada desse filme é a seguinte. O cara, ele conhece a mina, a mina é meio rica. E aí, tipo, mano, ela ia casar e chegou lá no dia e falou, mano, não, você vai casar comigo. E acaba, tipo, meio que raptando a mina e tal. E eles casam e beleza. E aí, nessa, ela acabou tendo uma receita lá de família e tal. E ela começou a patentear a parada. E aí deu muito certo. Eles ficaram muito ricos. E aí passou-se os anos. Eles teriam dois filhos. E aí começou, mano, toda aquela rotina de casamento. E você que tá aí casado. E você que tá aí, que tá me assistindo. Que é casado, tá ligado? Que tem momentos que dá vontade de vir, né? Ou ela também. Então acontece muito isso. É dois semelhanos diferentes, duas cabeças diferentes. Pensando totalmente diferente. Então o filme fala muito disso. Trata sobre isso, cara. E tá muito divertido. De uma maneira meio louca e divertida. Mas é muito legal. Eu dei muita risada, cara. Meu, eu descia lágrimas, assim, de tanta risada que eu dei. E você que é casado, se identifica mais com o filme. Não é que você que não seja casado, que esteja namorando, também vai entender. Porque tem namorado também que rola umas tretinhas. Então é um filme divertido. É um filme nacional muito legal. Que eu gostei muito. E esse foi mais uma dica do Mario. Espero que vocês tenham gostado. Se caso, galera, vocês já assistiram um desses dois filmes, comenta aqui embaixo. Fala aí o que vocês acham do filme. O que vocês curtiram o filme. Fala aí o que vocês acharam do filme no comentário. Certo? E uma outra coisa. Eu esqueci de dar as notas. A minha nota pro assassino é nota 8. E também nota 8 pro divórcio. Tá, galera? E esse foi mais uma dica do Mario. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Fui.